E, né, pegar na minha garagem, Ê, que que é isso? Ai, tá na hora de ir na minha garagem e ver o sistema de segurança desse cofre de Brookhaven. Eu quero ver, então, se é tão seguro quanto o de Magic City, um pedaço daquela cidade maluca aí, daquela cidade que se chama Jailbreak. Vamos ver se tá seguro assim esse banco. Oxe, não tem ninguém. O banco tá aberto. Que bizarro. Deixa eu ver aqui. Me disseram que o cofre é aqui, mas eu tenho um sistema de segurança. Hum, talvez seja lá no cofre do Brookhaven. Sistema de segurança. Bom, deve ser algum sistema de códigos, eu sei lá o quê. De qualquer forma, essa máquina não vai servir mais pra nada se eu tiver roubado o cofre. Melhor tomar cuidado com o que eu falo aqui. Porque a qualquer momento pode ter um policial rondando por aí. Ai, ai, viu? Beleza. Eu já sei que horas eu vou roubar. Quando estiver de noite. Porque ao dia é muito mais fácil de me encontrarem. E o último roubo que eu fiz do banco... Ai, ai. Os caras trocou por isso daqui. E eles vão ver o grande roubo de hoje. O grande roubo de hoje. Vai ser... A Suma da Manhã. Eu tenho que me lembrar disso. A Suma da Manhã. A noite se aproxima em Brookhaven. O que está... Está na hora. Eu tenho que... Eu vou me trocar. Pronto. Agora é pegar meu carro e meter o pé. Não esperava. Achava que tinha quebrado o controle dessa garagem. Já está na hora de ir roubar o banco. E pensar que eu moro do lado do banco. Ai, ai. Vai ser mais fácil do que eu esperava. E é muito estranho também. Eu vou para trás do banco para ninguém me ver e se espeitar. Tudo bem? Agora é só pegar minha vaga. Tudo bem. Eu acho que isso aqui já é o suficiente. Caso tenha algum policial, ele vai tomar pipoco na cara. Isso aqui é para explodir o cofre. E isso aqui é especialmente para a porta do banco. Então já vamos abrir aqui. Vamos pular aqui. Antes que alguém me veja. Antes que alguém me veja. Vai, vai. Tá bom. Boa, 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 boa. Pega o dinheiro, pega o dinheiro. Ai, ai, ai. Entra na ventilação. Entra na merda. Entra na ventilação. Pega o dinheiro. Pega o dinheiro. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vou deixar uma mina aqui para o idiota que vinha atrás de mim. Vou explodir ela de novo só para... Eu sinto. Eu faço um cheiro de pela minha própria bomba. Corre, 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 corre. Você vai polichar o bem e me pegue. Vamos. Agora vocês me trocam de novo. Bom, agora é só eu ir para o carro. Rápido, rápido. É. É isso. Agora eu posso mostrar finalmente para mim. Agora a TV inteira vai saber. Com certeza, né? Vamos lá no local, ver tudo. Com certeza, olha aqueles bandos de louco. Ai, ai. E eles nunca vão descobrir que sou eu. Porque eu sou uma pessoa que, tipo assim, não tem cara de quem faria isso. Olha a minha cara. Ai, ai, viu? Calma aí. Os caras ainda... Ah, não. Aí, ó. Botaram. Calma aí. Deixa eu mudar aqui de canal. Porque eu recebi aqui no meu celular. Então, deixa eu ver. Últimas notícias. Um bandido acaba de roubar o banco de Broke Heaven. Ninguém viu a cara do sujeito. Mas, só temos uma coisa a dizer. Fique agora com o programa que estava passando. Bom, pelo que parece, fiquei famoso. Maneiro demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.